O que aconteceu quando ela chegou atrasada? Eram três e meia alta, madrugadas do avan Mas esperava no portão Logo o pitão bate-boca, a manja gritando Tava quase morta e insistiu em altos ferros Alguma explicação Eu cuidava, mãe Eu cuidava, mãe Eu cuidava, irmã 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 Valeu! Eu cuidava, irmã 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.